O glaucoma é a causa número um de perda irreversível no mundo, então é a causa primeira de perder a visão sem ter o que fazer. Aqui o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Olá, eu sou Adalto Gouveia e conversei com o Dr. Juscelino Kubitschek, médico oftalmologista sobre glaucoma, essa doença aí que afeta 90 milhões de pessoas. Ele nos alertou sobre a necessidade de acompanhamento médico anual para a prevenção de adoecimentos oculares. Vamos ouvir? Falar sobre glaucoma é uma coisa maravilhosa, eu acho que ela é um dos temas que trazem a gente ficar cada vez mais atentos à saúde ocular. Por quê? Porque o glaucoma é a causa número um, Adalto, de perda irreversível no mundo, então é a causa primeira de perder a visão sem ter o que fazer. Mas doutor, mas conta aqui pra mim, a gente sabe disso, mas metade da população que é afetada não sabe? Como é que é? E essa é um dos dados mais importantes, Adalto. No dia 26 de maio nós comemoramos o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma. E por que que ele tem essa característica? Porque é uma doença matreira, calada, silenciosa. Ela é uma enfermidade que não tem, na maioria das vezes, um sintoma. Então o paciente tá com a pressão do olho alta, porque ter o glaucoma, o glaucoma é a doença do nervo, o nervo que liga o olho ao cérebro, o nervo óptico. Ele fica doente por quê, Adalto? Porque nós temos uma pressão intraocular elevada. Ah, doutor, então se a pressão tá alta, eu sinto alguma coisa negativa. Não dá pra sentir nada mesmo, passa desapercebido. E na maioria das vezes, não. Na maioria das vezes, a pessoa não sente nada. Então o que que ela acha? Eu não vou procurar um médico. Eu não vou procurar uma orientação. Daí a principal coisa que nós conversamos e usamos a tua rádio pra informar. E procure saber, na sua família, meus ouvintes, se você teve alguém que teve algum problema de visão. Importante. Procure saber se houve alguém que perdeu visão, não precisa saber por quê. Mas chega pro teu médico oftalmologista, a cada ano, conversa com ele. Ó, meu primo, ano passado, teve uma perda. Ou nós ficamos sabendo que a vovó morreu sem poder enxergar. Porque isso pode ser uma luz do oftalmologista ver o casamento da sua pressão intraocular com o seu nervo óptico. E daí ele elaborar uma estratégia a respeito de fazer a prevenção. Porque se ele identificar a pressão como um fator de risco, Adalto, ele vai tratar essa pressão e vai evitar a progressão para a perda do campo visual. Então isso é muito importante. Hoje, dependendo da literatura, nós podemos citar várias, eu cito uma, em termos de incidência. Número de pessoas no mundo. Eu gosto muito de uma literatura que fala que nós temos hoje, no mundo, em torno de 90 milhões de pessoas portadoras de glaucoma no mundo. Olha que o dado é muito importante. Nossa. E desses 90 milhões de portadores, nós temos em torno de 8 a 9 milhões de pessoas cegas por glaucoma. Uau. E isso vem aumentando. Nós estamos falando no Brasil em torno de 2 milhões a 2 milhões e 500 mil pessoas que têm o diagnóstico. E a gente tem estudos que mostram que para cada um diagnóstico que você tem de glaucoma, porque nós não temos um sistema de saúde que infelizmente atende a todas as pessoas. Nós gostaríamos de ter a medicina preventiva como sendo ela a principal, mas nós não temos. Então, estima-se que em países da Latinoamérica, que para um diagnóstico de glaucoma, existam outros dois que não foram diagnosticados, meu amigo. Nossa. Então, você diz o número de pessoas, mas justamente porque não traz sintomas. Aí o teu ouvinte fala, o que eu devo fazer? Você deve procurar conversar na sua família. Deve ter uma consulta, pelo menos anual, com o seu oftalmologista. Deve ir a ele, deve saber como é que está o casamento da pressão e do nervo. Abertamente, sempre perguntar como é que está a pressão do meu olho, como é que está o risco de eu ter algum problema. Identificar fatores de risco como fatores outros, além do fator genético. Além de nós termos, posterior aos 40 anos, nós sabemos que a incidência acaba acontecendo mais. Ô, Juscelino, então deixa eu te perguntar uma coisa. Vamos botar para o nosso ouvinte assim, como é que é a visão... Vamos começar nas nossas perguntas aqui para botar o ouvinte bem perto do que a gente está falando. Como é que é a visão de quem tem glaucoma? Tem algum problema, a gente não enxerga direito? Como é que é? Nos estágios iniciais, igual uma tomada, igual uma antena conectada numa televisão, você começa a ter a desconexão, porque a pressão vai batendo no nervo e ele vai desconectando. Igual o cabo HDMI que vai desconectando. Igual uma antena da televisão do ouvinte que vai soltando. Para você começar a perceber a alteração naquela imagem de forma na tela de televisão, para a gente começar a ter uma alteração no campo de visão, em torno de 40 a 45% das fibras tem que se perder. Então você tem que ter uma desconexão de 40% para começar a aparecer o defeito no campo de visão. Então quer dizer que você teve uma doença que é silenciosa, maçreira e calada, que para você começar a ter uma alteração detectável no campo, tem que ter morrido metade do seu nervo óptico. Caramba! Ou seja, quase estou cego já, né? É tarde, diagnosticamos tarde. Por isso que eu estou falando, gente, vá no oftalmologista. Meus amigos, meus ouvintes, identifiquem fatores de risco. Se você tem mais de 40 anos, algumas pessoas tomaram medicamentos como corticoides, antialérgicos durante grande período da sua vida e podem ter tido aumentos na pressão intraocular. Ah, é isso que eu ia lhe perguntar, se algum medicamento pode levar a isso. Hoje, alguns indutores do sono, eu costumo dizer para os meus pacientes, não é que nós vamos proibir você de tomar medicamento. Não, mas eu tenho que dar condição de você usá-los com segurança. Eu tenho que identificar se existe a necessidade de um colírio que vai te dar respaldo para você ter uma vida ocular melhor. Então isso tudo faz parte da medicina preventiva. É melhor prevenir do que remediar. Depois é uma expressão idiomática que tem em todos os idiomas do mundo. É verdade. A gente não espera a doença aparecer. Ô, Juscelino, A pergunta aqui é o seguinte, quem usa óculos, tem mais probabilidade disso acontecer ou não? É uma boa pergunta, o ouvinte que fez a pergunta, o colega que fez a pergunta, porque os milpes, aqueles que têm graus um pouquinho mais elevados, o olho do milpe, nada mais é ser milpe, é ter o olho um pouquinho maior. E esse milpe que tem esse olho maior, ele está mais susceptível a alterações de pressão no seu olho. Então se ele usa óculos, a resposta sim, procura ter mais cuidado com a pressão intraocular do seu olho, para que se ela for identificada como um fator de risco, volto a falar isso. Não dar tempo dela produzir o dano no nervo óptico. Uma coisa é identificar a pressão e já tratar preventivamente. Outra coisa é esperá-la, alterar o nervo, e quando você procura o médico, o nervo já está alterado. Porque nervo, meu amigo Adalto, não se recupera, não se regenera. O que perdido foi, perdido está. Tem uma outra questão aqui, é o seguinte, quem já fez cirurgia ocular de qualquer grau, também está mais próximo de ter um glaucoma ou não? Isso é muito importante quando se faz uma cirurgia ocular, quando se faz alguma alteração, que tem que usar colírios, qualquer intervenção nos olhos, principalmente quem faz cirurgia para tirar o grau da miopia, nós precisamos estar atentos, porque às vezes vai emitir a pressão, e a pressão está boa. E ela está boa porque o olho tem uma espessura menor. Então aquele valor menor de pressão, na realidade, ele é um pouco mais alto. Então o seu médico oftalmologista vai ver se isso não está sendo um falso negativo, uma coisa que está nos tranquilizando, que parece que não é nada, mas na verdade é uma pressão que está um pouco mais elevada. São condições que nesse diálogo anual, nesse diálogo frequente, sincero, aberto com o seu médico, ele vai identificar os fatores, muitas das vezes pedir alguns exames, e concluir para ter um bom tratamento, uma boa abordagem com o seu olho. Juscelino, tem outra pergunta bem interessante aqui, que eu realmente não saberia responder. Quem tem pressão alta, isso pode afetar o globo ocular, ou uma coisa está desligada da outra? São variáveis diferentes. Pressão intraocular é uma coisa, pressão do olho, pressão arterial, pressão que se afere no braço, é outra coisa. Então a pressão ocular, ela não tem nenhuma relação, não guarda nenhuma relação com a pressão arterial, com aquela que afetamos no nosso braço. Elas são coisas diferentes. Agora, a pressão do olho elevada afeta o nosso olho e risco de glaucoma. A pressão arterial, se ela estiver tanto alta, essa que afirimos no braço, como ela estiver até mais baixa, que é uma coisa que a gente preocupa muito mais, até as pressões arteriais afiridas no braço mais baixas, elas podem afetar o olho, mas por outra via. Então uma pessoa que tem a pressão arterial, seja alta ou seja baixa, ela não tem condição de isso influenciar na pressão ocular, mas as pressões arteriais, elas podem trazer danos para o olho de uma outra maneira que não afetando a pressão ocular diretamente. Está tudo muito, hoje em dia, muito ligado à alimentação, Juscelino. E a pergunta é, tem algum alimento que a pessoa se ingerir, pode levar essa via para um aumento da pressão ocular? Não, nem a favor de aumentar e nem de ter uma prevenção da pressão intraocular. Nós temos que ter muito cuidado com algumas condutas que não são corretas, que são fakes, que são mentirosas, de dizer que se comer alguma coisa pode prevenir a pressão do seu olho e, vice-versa, não coma isso, que vai aumentar. Então nós não temos uma relação direta com a alimentação para termos uma prevenção ou um agravamento do glaucoma, nem café, nem nada que se beba. Logicamente que uma vida saudável, pautada por uma alimentação saudável, controles de colesterol, controles da glicemia, do açúcar no sangue, a prática de uma atividade física, isso vai dar uma condição de boa vascularização, de boa saúde em geral, que o nosso olho também acaba sendo privilegiado. Mas nós não podemos imputar que alguns alimentos são protetores ou são prejudiciais no que diz respeito à glaucoma adulta. Então a nossa ida ao médico uma vez por ano é legal ou mais disso, Juscelino? Uma vez ao ano eu acho que é um fator primordial. Logicamente, se o médico identificar fatores de risco e tiver necessidade de que esse prazo seja apreviado para seis meses, ele vai orientar. Mas eu acho que é muito importante que o paciente tenha consciência que não tem que esperar um olho doer, uma visão ficada diferente para procurar o médico. Ele deve se dirigir ao médico pelo menos uma vez por ano e sempre procurar saber o histórico familiar. Sempre procurar saber as medicações que ele fez uso, seja no passado, seja atualmente, medicações de uso que às vezes foram mais crônicas por mais tempo. Ele deve reconhecer traumas nos olhos, procedimentos cirúrgicos que ele tenha feito. E tudo isso ele levar, se ele é um paciente diabético, se ele tem pressão arterial alta, que não tem relação com glaucoma, mas pode prejudicar o olho por outras vias. O diabético, falamos que o glaucoma é a causa número um de perda irreversível. Adivinha quem é a segunda causa de perda irreversível? Adivinha? É o diabético. Então, exatamente, se você é diabético, você tem que procurar não somente pelo glaucoma, mas também por outros fatores, que pequenos vazamentos no futuro podem deteriorar a sua visão. Então a medicina, ela hoje, ela é preventiva. Então, eu pauto isso sempre na nossa responsabilidade social, de levar isso. Quanto mais informação, mais prevenção. Quanto mais prevenção, mais saúde ocular. Para a gente levar a necessidade, número um, de procurar a consulta oftalmológica, pelo menos uma vez no ano, mesmo sem ter nenhum tipo de alteração. E eu acho que esse mês de maio, esse dia 26 de maio, que é o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma, ele nos faz trazer uma atenção especial para essa consulta. Seja aqui no CBV, seja em São Paulo, no Rio, em Belo Horizonte, seja em qualquer outro hospital oftalmológico, seja na consulta daquele médico que você já tem há muito tempo. Pergunte aí, doutor, como é que está a minha pressão intraocular? Como é que está o meu nervo ótico? Eu escutei na Rádio Nacional sobre isso. Eu preciso saber. Tive pessoas na família que perderam a visão. Então, essa informação, ela é muito importante você tê-la. Hoje, com meios de comunicação, com aplicativos, tudo isso que a gente hoje tem, as redes sociais, ter condição de usar as informações ao nosso favor e divulgar essas informações. Isso é muito importante para termos uma saúde ocular melhor. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho